Olá pessoal, sou o Rafael da RCR Produções, tudo bem? Estamos aqui para divulgar mais um vídeo de nosso canal, das nossas canecas personalizadas. Hoje nós vamos mostrar a caneca do Corinthians, para você que é corintiano, para você que é corintiano, olha que legal, respeite as minas. Nós fazemos canecas personalizadas do Corinthians, dá para colocar a sua foto, dá para fazer aquela caneca padrão para o seu paizão, para o seu amigo, para o seu namorado e fica uma caneca top, mas não para por aí, veja estas imagens. Você viu quantas canecas bonitas do Corinthians? Só falta você fazer a sua. Venha para a RCR Produções. Nós fazemos a sua caneca personalizada com amor e com carinho. E antes de nós imprimirmos a sua caneca, nós mostramos, enviamos a arte para ver se você aprova. Aprovando a sua arte, em 30 minutos a sua caneca já está pronta. Se você gostou, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E esperamos você em breve. Venha fazer a sua caneca com a RCR Artes Produções.